Nós da Secretaria de Direitos Humanos estamos monitorando e contamos com o apoio de todos. Obrigado, obrigado. Vamos agora, olha, nós estamos aqui com a presença do prefeito, de Mariana, que eu convido para fazer parte aqui da mesa. Mas antes, nesse ínter, vamos ouvir o depoimento que era para termos ouvido no começo. Não, prefeito, venha para a mesa aqui. Hoje, nós vamos ouvir o depoimento da moradora que foi dado na manhã de ontem com a presença da nossa comissão e da Comissão Extraordinária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, é um resumo do depoimento de uma moradora lá de Bento. Estou aqui a essa mesa. Primeira vez que eu venho, eu espero sair aqui com resposta. Porque a comunidade não é só eu, mas eu estou aqui representando. Então, vocês não têm noção do quanto a comunidade está passando com essa tristeza. Nem só Lamento Rodrigues, Paracatu, Camargos, Ponte do Gama. Então, tem várias outras comunidades que estão pelo mesmo drama. Vocês não sabem também o quanto dói a gente perder uma pessoa da família. Eu não perdi da minha própria família, mas perdi da comunidade conforme se fosse a minha família. Minha filha perdeu o colega da escola. Ela não ficou tão satisfeita na escola ontem, quando ela foi estudar. Ela falou que a escola não era a mesma que ela estava estudando. Vocês não sabem quando aquilo, aquela barragem destruiu as pessoas. Não destruiu só a comunidade, destruiu o coração de cada pessoa. Destruiu a cabeça de cada pessoa. Vocês não sabem quantos idosos estão ali sofrendo por ter perdido seus animais, por ter perdido a sua horta que se ficava ali plantando, por ter perdido aquela afetividade com seus amigos. Porque a gente agora está num hotel, estou no alojamento, são 18 pessoas no mesmo alojamento. Nós estamos a família ali. Quem era vizinho, não está junto com o vizinho. Não sabemos quando a gente vai se unir, nem para contar a história junto, mas nós esperamos que isso chegue o mais breve possível, que a nossa comunidade lá feita, no lugarzinho, conforme era. No local não vai ter jeito de fazer mais, mas nós esperamos que seja um outro local. Vocês não sabem também, gente, o quando, porque para vocês o alimento já vem na mesa pronto. Tudo que vem para vocês comerem, beberem, até a água sua já vem no lugarzinho certo, para que vocês só tenham o tempo de pegar no galvo, pegar no copo e colocar na boca. Mas nós que somos ali do campo, nós sabemos o quanto faz a falta o nosso lugar, a nossa história. Ali, Bento Rodrigues, é um lugar histórico. Poucos ouvem falar de Bento. Mas as empresas sabem muito bem que lá não é um lugar novo que foi construído com menos de 100 anos, menos de 50 anos. Quando a Samarco construiu aquela barragem lá no alto, lá já havia Bento Rodrigues, para ser destruído dentro de segundos. Nós, nesse dia, nós não tivemos apoio daquela Samarco. Nós não fomos avisados. O nosso aviso, o nosso consolo, foi Deus que tirou a gente dali. Foram avisados que disse e comunicou pelo telefone. Eu nem sei quem é da Samarco, se tem alguém aqui que eu não conheço nenhum deles. Mas foi mentira. Não avisaram ninguém. E se aquela tragédia tivesse sido à noite, eu podia saber que nem eu estava aqui para contar essa história. Ali eram mais de 600 pessoas que estavam ali. Se vocês forem pegar a lista, a maioria das pessoas são idosos. Agora vocês me falam, se não tivessem a mão de Deus ali, e os jovens para estar ajudando aquelas comunidades a saírem dali, eles iriam sair daquela comunidade de vivos? A Samarco preocupou com a vida de alguém que estavam ali? A Vale também preocupou? Tem duas empresas atuando no local, uma mais alta do que a outra. Elas preocuparam com a água que a gente estava tomando naquele local? Às vezes a gente falando aqui, que a gente não tem o grau de estudo que vocês têm, porque para as empresas o que vale é grau de estudo, mas não o interior da pessoa. Não dá ouvido. Porque quantas vezes a gente já pediu ali para que não construísse aquela barragem? Eles construíram, apenas chegou e falou, nós vamos construir sem pedir autorização. Compraram em volta, ali onde era a área de lazer, onde as pessoas iam no alto do morro, onde as pessoas viam a fauna. A gente foi proibido de participar desse local. Era só o meizinho ali onde a gente estava. E agora vem dizer que foi avisado, será que estava contando que o Bento Rodrigues, que o povo do Bento Rodrigues ainda vive? Pelo fato, não. Porque para mim e para toda a comunidade, o que eles queriam é que todos ali estivessem mortos. Porque morrendo, eles não iam ter que pagar a indenização para ninguém, não iam ter que preocupar com ninguém, porque saíram de lá e mandaram avisar para a Catu. E aonde que estava mais perto? O que foi avisado, a Paula, que vocês já sabem dela, ouviu pelo rádio comunicador do serviço dela e saiu correndo avisando na rua São Bento. Do outro lado, a minha irmã, que estava lá na área da companhia, que ligou para mim e falou comigo que eu chamasse as pessoas que estavam ali, porque a barragem tinha estourado. Sabe quanto tempo durou desse telefonema até salvar as pessoas? Dez minutos. Esses dez minutos foi o tempo suficiente para que as pessoas não fossem esmagadas pelaquela lama que desceram. Quando eu desci dali, mais ou menos, passei da minha casa uns cinco minutos, falei com a minha filha, você fica aqui e não sai daqui, porque eu não queria falar com ela que a barragem tinha estourado, porque senão ela ia ser correndo e eu ia perder ela também. Tinha uma pedra onde eu só coloquei a mão na cabeça e só pedi para que Deus protegesse aquelas pessoas que estavam ali. Porque tinha pessoas na beira do rio, igual a senhora que está desaparecida, ela mora na beira do rio. O senhor também que está desaparecido, também mora na beira do rio. Se estivesse avisado, essas pessoas iam estar presas dentro de casa? Se a barragem começou a romper às duas horas da tarde? Há quatro horas a lama desceu? Não era tempo suficiente para que as pessoas saíssem até com os bens de dentro de casa? Como que ela tem a capacidade de falar que as pessoas foram avisadas? Avisou a quem, sendo que tem telefone de todo mundo do Bento, fixo e celular, e-mails, e nenhuma pessoa sequer foi falado que foi comunicado pela Samarco para que saísse dali? Esperamos ali o contato delas até amanhecer. Ninguém apareceu. Ninguém. O socorro só foi aparecer uma hora depois. Mesmo assim, foi informado que não foi pela Samarco que foi enviado o socorro. permaneceu ali mais ou menos às meia hora e foram embora. Ali a gente ficou no escuro, sem luz, sem água e sem comida. Tinha pessoas ali que estavam com cirurgia, já feito cirurgia, com crianças no cólone de resguardo, que correram muito naquele morro. e lá não apareceu ninguém. Pedir para o socorro, não apareceu ninguém. E agora vem Samarco dizer que estava preocupado com o povo do Bento? A preocupação deles era apenas com a mineração, com o lucro que estava tirando dali. Porque nós não era nem... Pelo que a gente está vendo aqui, nós não era contado como pessoas para eles, mas sim como lixo. E isso nós não somos, não. Porque se vocês estão ricos hoje, agradeça aquela área do Bento, onde vocês estão explorando. Porque se lá não tivesse minério, vocês não estariam lá até hoje atuando lá quase 40 anos naquele local. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, gente. Aonde vocês já viram uma barragem ser construída em Alto do Morro? Porque o que eu entendo, eu não tenho estudo, mas o que eu entendo, que feito pela natureza, até hoje eu ainda não vi uma lagoa pequena sequer no Alto do Morro. Agora vai construir uma coisa feita por mão de homens, que segurança não tem, no Alto do Morro, e ainda com aquelas pessoas lá embaixo sem orientação nenhuma. Era isso que eles queriam? Era só lucros? E tirar aquelas pessoas dali? Chegam lá hoje e olham para ver de que forma que está aquele local. Quem já foi lá e conheceu? Olha onde se reconhece alguma rua naquele local. Se reconhece, pelo menos, aonde foi passado o leito do rio naquele local. Ali não tem mais animais, não tem vegetal, não tem casa mais naquele local. E ainda vem dizer que está preocupado com o povo, está dando assistência pelo povo, assistência que veio, os hotéis para que a gente entrasse, na sexta-feira que veio. Mas se não viesse também, era uma vergonha também fazer isso. Nós tivemos que fazer um resumo para nos prolongar muito, é um depoimento muito forte e deixou a todos nós ontem muito emocionados. Nós vamos dar segmento, o prefeito teve que se ausentar rapidamente, mas já está chegando. Eu pergunto se o Luiz Henrique Chicacho está aqui? Luiz Henrique Chicacho? Não. Então, vamos passar a palavra à nossa procuradora, Sandra Kuhlour. Deixa eu ver se eu consigo falar com esse microfone. Não, não, tem microfone sem fio aqui. Ah, tá. Muito obrigada. Bom, inicialmente eu queria saudar as três comissões desta Casa Legislativa, responsáveis por essa audiência pública, Comissão de Legislação Participativa, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E eu faço na pessoa do deputado Sarney Filho, nosso parceiro de todas as horas, de todos os momentos, na defesa do meio ambiente, da defesa das comunidades tradicionais, enfim, na defesa dos direitos ambientais, culturais garantidos pela Constituição Federal. Eu já parabenizei o deputado no Facebook por sua ida ao local do desastre, por ter comparecido lá. Eu sei que deve ter sido de grande importância para a população isso. Acredito que, num quadro como o que eles estão vivendo, pelo menos eles se sentiram apoiados e isso eles estavam precisando muito. Eu também fiquei bastante comovida com o depoimento e até com a sabedoria dessa moradora. Na verdade, até o momento nós ouvimos representantes dos diversos ministérios e órgãos de governo sobre as medidas tomadas por esses ministérios e por esses órgãos para mitigar os efeitos do desastre ambiental ocorrido em Bento Rodrigues, distrito de Mariana e que atingiu diretamente a população daquele distrito, bem como toda a vida que lá existia e tudo que aquela população construiu ao longo de anos, toda a sua identidade, a sua memória, que talvez nunca mais se reconstrua e também veio atingindo depois outras cidades, como o governador Valadares, já foi falado aqui, Colatina, uma vez que no momento em que os rejeitos do rompimento da barragem entraram no Rio Doce, eles foram em direção ao mar e já estão em Linhares. Tal como disse o deputado Sarney Filho, eu desde o início, desde que eu falei a primeira vez sobre esse assunto, isso foi na quinta-feira passada, eu estou estarrecida com a absoluta falta de compromisso com o ser humano da Samarco. A Samarco realmente, ela sabia que tinha que elaborar um plano de contingência, havia sido recomendado, ela não elaborou, ela não estabeleceu nenhuma sirene ou sistema de alarme, ela não sabe sequer a quem ela avisou, porque num primeiro momento teria telefonado para a prefeitura de Mariana, hoje eu li no jornal que não, que teriam falado com líderes comunitários, que líderes comunitários da ONDE, o depoimento que nós acabamos de ouvir nos dias que não falaram com absolutamente ninguém e hoje novamente os representantes da Samarco, nessa postura que eles vêm adotando, disseram que não tem que pedir desculpas a ninguém. Então eu fico realmente estarrecida com a postura da Samarco. E reafirmo também que as duas empresas que controlam a Samarco não tem um histórico muito positivo na área ambiental. A Billington, pelo mundo afora, já gerou uma série de tragédias ambientais, de desastres ambientais. E a Vale, como bem disse a jornalista Miriam Leitão, há 70 anos vem fazendo furos e deixando rejeitos em Minas Gerais. O que a gente sabe é que no mundo inteiro a atividade mineradora, exatamente pelos impactos que ela produz, ela tem procedimentos consolidados ao longo do tempo para evitar e mitigar desastres. No Brasil não tem. E a Samarco tem menos ainda, pelo que nós estamos vendo. Bom, coisas que eu acho que precisam ficar muito claras. Neste caso, por se tratar de um rio federal, rio doce, por se tratar de uma atividade de mineração, que é uma atividade jazida a São Propriedade da União e a autorização para a concessão de lavra é dada pelo DNPM. E por quê? Certamente os rejeitos da barragem que rompeu atingiram o mar, a competência é federal e as atribuições, por via de consequência, são do Ministério Público Federal. Nós estamos trabalhando com os Ministérios Públicos Estaduais, tanto do Espírito Santo como de Minas Gerais. Conseguimos, num primeiro momento, realizar, obter do Procurador-Geral da República a montagem de uma força-tarefa com membros do Ministério Público Federal do Espírito Santo de Minas Gerais e também com um colega de Campos dos Goitacazes, que atuou no desastre ambiental de Cataguases. Neste mesmo momento, conseguimos autorização para a contratação de uma equipe de peritos que possa avaliar o montante total dos danos causados ao meio ambiente, a flora, a fauna, enfim. E também, evidentemente, os danos decorrentes da mortandade de peixes e de outros efeitos ambientais que fizeram com que pessoas que viviam dessa atividade ficassem sem sustento, que ficassem sem trabalho. No dia de ontem, foi firmado um termo inicial de acordo com a Samarco, pelo qual foi estabelecida uma calção de um bilhão de reais para ações emergenciais. Essa calção, eu repito, é para ações emergenciais. Foi firmado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual de Minas e do Espírito Santo e absolutamente não faz com que tenhamos aberto mão de outros valores ou de valores maiores que venham a ser apurados. É preciso lembrar que existem três níveis de responsabilidade num caso desses. A responsabilidade administrativa e as sanções administrativas. No caso, a Presidente da República anunciou que o Ibama iria multar a Samarco em 250 milhões de reais. A responsabilidade civil, que diz respeito ao dano ambiental e que é objetiva. Isso é importante que a gente lembre, é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, basta que haja anexo de causalidade entre o dano causado e a atividade da empresa para que ela seja responsável. No caso, a Samarco, pela sua omissão, pela sua negligência, deu causa ao rompimento da barragem. Ela sabia que essa barragem poderia romper. Em 2012, o Ministério Público Federal e Minas Gerais ajuizou 55 ações civis públicas visando exatamente controlar essas barragens, fazer uma fiscalização da segurança. A Vale fez acordo em 49 dessas ações. A FEAM ficou encarregada de fiscalizar, mas segundo notícias colhidas, a FEAM tem quatro fiscais para o Estado inteiro. Na verdade, a Samarco sabia muito bem os riscos aos quais ela estava expondo a população. E ainda que não soubesse, tendo ela sido a causadora do dano, ela tem que responder pelos seus resultados, ela tem que responder por todas as medidas reparadoras e, no caso de não ser possível reparar, pelas medidas compensatórias dos danos e que, hoje, nós não temos condições ainda de avaliar, porque, infelizmente, os rejeitos da barragem ainda não pararam de correr através do Rio Doce e não pararam de se propagar nas regiões pelas quais passa o Rio e nas regiões próximas. Então, não dá, neste momento, para se fazer exercício de futurologia e dizer quanto vão pagar ou quanto vão deixar de pagar. Isso vai necessitar de uma perícia que avalie o valor total do dano. E é preciso não esquecer também que existe crime ambiental, neste caso. Crime ambiental, vocês sabem, as pessoas jurídicas podem ser réas juntamente com seus diretores ou responsáveis. Nesse caso, nós temos a tipificação de um crime de poluição com, pelo menos, duas agravantes e duas qualificadoras. No que tange às agravantes, o fato de ter atingido unidades de conservação, nós já temos conhecimento de duas unidades de conservação e, no caso, de ter atingido área urbana. E, no caso das qualificadoras, que também aumentam a pena, nós temos, então, nesse caso especificamente, o fato da poluição ter se dado através de lançamento de resíduos sólidos, líquidos e detritos, causando poluição de recursos, hídricos, no caso, a bacia do Rio Doce. Então, se a pena fixada na lei dos crimes ambientais para o crime de poluição é de um e quatro anos, essas qualificadoras podem aumentar essa pena. E, indubitavelmente, existe crime ambiental neste caso. E existe também, não podemos esquecer, o direito das famílias das vítimas de obter indenização pelas mortes, indenização pelos danos sofridos. E isso também, evidentemente, é um direito que não pode ser renunciado. Eu vi com alguma preocupação, confesso, o decreto da Presidente da República, no qual ela dispôs que, para fins de liberação do fundo de garantia, o desastre de Bento Rodrigues seria considerado um desastre natural. E seria meio como se se dissesse que, para fins de dar um colorido maior às frutas, a laranja hoje passa a ser azul. É meio por aí. É. Ainda que isso tenha sido inserido numa lei de fundo de garantia, me preocupa muito. Me preocupa por duas razões. Primeiro, que o fundo de garantia não foi criado para que o trabalhador faça uso dele para responder por desastres aos quais ele não deu causa, para fazer frente a prejuízos aos quais ele não deu causa. Segundo, porque Bento Rodrigues não deve ter trabalhadores com fundo de garantia em valor tão elevado que possa realmente suprir todas as necessidades e tudo aquilo que as pessoas perderam com esse desastre ambiental. E terceiro, como foi dito do plenário, porque isso pode ser usado para tentar fazer com que a responsabilidade da empresa seja mitigada ou, pelo menos, ou mesmo ainda, seja excluída. Não acredito que isso vá acontecer, pode ocorrer, mas não acredito que isso vá ser aceito por nenhum tribunal neste país, porque realmente desastre natural é tsunami, é temor de terra, não é rompimento de barragem, que realmente já estava naquela crônica do crime anunciado, barragem que já tinha sofrido diversos alteamentos, que já estava com ameaças de romper. Jamais pode ser um desastre natural. Então, não sei se eu consegui, nesses poucos minutos, colocar a posição do Ministério Público, mas a nossa posição, resumindo, é cobrar da Samarco todas as medidas necessárias para indenizar os danos ambientais, para recuperar os danos onde for possível. Isso não é algo que vai ser feito em pouco tempo, não. Um rio não se recupera em um ano ou dois, um rio custa muito a se recuperar, para que ela indenize as vítimas, para que ela responda pelo crime cometido. Essa é a posição do Ministério Público. E, enfim, é nesse sentido que nós estamos atuando e vamos continuar a atuar. E, acima de tudo, não será o povo brasileiro, através dos seus impostos, que irá pagar pelo desastre que a Samarco, pela sua negligência e pela sua omissão, causou. Muito obrigada. Obrigado, procuradora. Bem, nós vamos ouvir agora, como o último orador da primeira mesa, nós temos outra mesa ainda, o prefeito de Mariana Duarte Júnior. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado Língua Portela, o general Adriano que esteve na cidade de Mariana, cumprimentar a subprocuradora Sandra, muito obrigado pela forma como a senhora conduziu e repassou muito bem o recado. E é o que a gente percebe. A Gisela Dan, representando aqui também o Ministério do Meio Ambiente, percebi, ela conversando comigo, o sentimento também de ser humano, da preocupação com a nossa cidade. Cumprimentar, em nome de todos os deputados e senadores aqui presentes, o deputado Sarney Filho, que esteve no município de Mariana, levando lá a sua palavra de preocupação e também assumindo a responsabilidade de nos ajudar nessas conduções dos trabalhos. Cumprimentar o Ronaldo Bento, que está aqui do Sindicato Metabase de Mariana, que tem acompanhado e tido muita responsabilidade com tudo o que aconteceu. A secretária de Ação Social, Regiane, cumprimentar um grande amigo que está aqui presente e que tem sido de fundamental importância para me ajudar com a sua experiência, o prefeito de Itabirito, Alex, muito obrigado por sua amizade. Dizer que o momento em Mariana ainda é muito difícil. A nossa maior tragédia, com toda certeza, da cidade de Mariana é a maior tragédia ambiental. dizer que ainda existem muitos desaparecidos e isso não fecha o ciclo das famílias. Então, há uma tristeza enorme pelas pessoas que ainda não foram encontradas e que a gente precisa, sim, continuar procurando a cada um daqueles que estão desaparecidos para trazer um conforto de poder encerrar esses primeiros ciclos para famílias que têm sofrido tanto. A gente tem dito que nós entendemos, nesse momento, que a empresa Samarco Mineração é totalmente responsável por tudo o que aconteceu. Nós entendemos que a empresa é, sim, responsável pelo que aconteceu e ela deve, sim, arcar com todas as consequências dessa tragédia. Temos dito que a gente está separando a responsabilidade da culpa, porque a culpa, como bem colocou a Sandra, a gente entende que quem tem que conduzir esse trabalho é, sim, o Ministério Público para entender e explicar para todo o povo brasileiro o que aconteceu. Só que nessa história toda que tem acontecido, uma coisa a gente disse desde o início. Não dá para aceitar, e realmente ficou muito difícil concordar, que uma empresa que dizia ter um plano de emergência, que esse plano não contemplasse ou um botão do pânico, ou uma forma de acionar os moradores de Bento Rodrigues que moram ali tão próximo. Sem dúvida alguma, como disse a Rosilene aqui na sua fala gravada, a tragédia era para ter sido muito maior do que aconteceu. E Bento Rodrigues demonstrou algo muito importante para todos nós, que o ser humano tem seu valor, sim, e o que aconteceu no Bento só não foi pior porque as pessoas se preocuparam com o seu próximo. Nós temos histórias ali e tem realmente dentro do Bento Rodrigues vários heróis. Heróis que entraram dentro da lama para salvar o seu próximo, que foram na casa dos seus amigos para avisar. Histórias realmente assim que machucam demais da conta, principalmente para quem é um pai. Teve um pai que estava com dois filhos sendo carregados no braço e infelizmente um dos seus filhos escorregou do seu braço e foi embora. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na cidade de Mariana e é uma tristeza enorme que tem se abatido sobre lá. Mas a gente precisa entender também que a gente precisa agora tentar sair melhor disso tudo que aconteceu. Eu digo que a cidade de Mariana e eu estou o prefeito há cinco meses, a cidade de Mariana está aprendendo demais com essa tragédia. Nós sempre fomos dependentes da mineração. Mais de 80% da minha receita advém da mineração. E nós nunca trabalhamos a nossa diversificação econômica. Assim que assumiu o município de Mariana, Mariana tinha uma despesa de 25 milhões e estava arrecadando 19. Nós tivemos que fazer a contenção porque qualquer um dos senhores sabe que não dá para viver dessa forma e tivemos que fazer cortes para equacionar as contas públicas. Graças a Deus equacionamos as contas e agora nós estamos vivendo uma nova realidade que nos preocupa muito. E eu preciso aqui também me posicionar porque eu preciso muito que o Congresso Nacional ajude muito a primeira cidade das Minas Gerais. Por ser uma cidade totalmente dependente da mineradora e essa é a nossa realidade e assumo também aqui a culpa de não termos trabalhado há mais tempo a nossa diversificação econômica porque até hoje nós não temos, por exemplo, um distrito industrial. Não procuramos uma outra fonte de renda que realmente a cidade deixasse de ser tão dependente como é hoje da mineração. Mas posso dizer que a partir do mês de janeiro o município de Mariana deixa de arrecadar o ISS e o CEFEM. Somente esses dois tributos representam sete milhões nos cofres públicos. Se a gente não achar uma saída para que a empresa seja também responsável para a manutenção desses tributos eu digo que a tragédia em Mariana vai ser muito maior do que se parece porque serviços básicos terão que parar porque nós não teremos condições de manter serviços que são feitos hoje no nosso município escola em tempo integral funcionários efetivos uma guarda municipal porque nós dependemos dessas receitas para manter esses serviços que nos são essenciais no dia de hoje. Então eu tenho pedido e nós temos acompanhado e a população de Mariana tem acompanhado é que a gente precisa sim cobrarmos com muita firmeza com muita transparência da empresa que a empresa seja sim responsável por tudo o que aconteceu não só em Mariana de Mariana até o Espírito Santo que ela seja responsável e que ela cumpra sim com suas obrigações mas também que se entenda mas também que se entenda que o município de Mariana e os municípios mineradores hoje dependem também da mineração a gente vai ter que achar um caminho que a mineração continue e que ela arque com as consequências do que aconteceu e melhore muito os seus planos nós temos hoje mais de 700 barragens somente no estado de Minas Gerais está aqui o meu amigo Alex nós estávamos conversando com o prefeito Zé Linho de Congonhas a sua cidade inteira está debaixo de uma barragem e eu trago aqui a sua preocupação que ele tem também porque uma barragem que era extremamente segura que era a barragem dessa marca de mineração ela se rompeu e trouxe um enorme prejuízo para toda a nossa história do nosso Brasil eu queria pontuar algo porque para mim é muito importante eu tinha dito que quando a presidente teve sobrevoando a nossa região eu acho que ficou sim um pouco a desejar porque a gente precisa nesse momento ser objetivo e trazer respostas que realmente as pessoas percebam que o poder executivo todo o poder da federação estão agindo no mesmo no mesmo contento digo isso porque eu recebi a visita da nossa da nossa presidente do IBAMA a Marilene e eu gostei muito como ela conduziu a sua visita em Mariana porque tem coisas daqui do congresso que a gente precisa rever e tem que partir daqui por exemplo uma multa de até 50 milhões particularmente nós sabemos o lucro dessas empresas é pouco a multa ter esse valor mas nós sabemos que a lei hoje só permite que a multa chegue até o valor de 50 milhões nós precisamos que reveja a lei que a multa seja revertida para os municípios afetados não só o município de Mariana todos os municípios mas quando eu conversei com a presidente do IBAMA eu gostei muito porque ela foi muito serena a gente quando conversou e a nossa subprocuradora disse com muita propriedade que a responsabilidade da empresa é objetiva e ela vai ter que arcar com tudo que aconteceu a multa ela não pode ser revertida para recuperar as áreas que se perderam ela tem que ser revertida para investimentos em novos locais e a presidente do IBAMA quando a gente apresentou que nossa cidade ainda não tem a nossa preocupação com o tratamento da rede de esgoto ela garantiu que vai transferir essa multa para o município de Mariana para preocupar com esse grande projeto que a gente também vai resolver o problema do Ribeirão do Carmo é isso que a gente está querendo nesse momento que pessoas venham continuarem nos ajudando mas que nos ajudem realmente com propostas objetivas que a gente perceba que dali a gente vai ter um novo futuro que a gente perceba que dessa tragédia que marca tanto a nossa história que a gente vai sim reconstruir de uma forma diferente sendo um pouco mais independente da mineração buscando parcerias e aqui agradeço a todos vocês que tem orado muito por Mariana o nosso muito obrigado em nome de cada cidadão marianense porque é assim de enorme importância mas que nós possamos ser o mais objetivo possível e que possamos sim cobrar sim dessas empresas que ela seja responsável sim por essa tragédia e tenho que ser sincero em dizer também que até agora no momento tudo que nós cobramos como município em relação a empresa a empresa não se furtou por mais que volte a dizer ela é responsável e ela tem que arcar mas ela não se furtou até o momento com as suas responsabilidades a gente tem cobrado e ela tem assumido sim e está tendo a dimensão da tragédia que ela provocou então é claro essa preocupação tem que ser com todos os locais afetados estou aqui sim para pedir muito o apoio do congresso muito o apoio da bancada do PPS em nome do nosso presidente Roberto Freire que cada um de vocês continue a ter sim esse olhar especial sobre a primeira cidade de Minas Gerais que se as coisas lá estão funcionando não é porque a prefeitura está fazendo bem feito não é porque os voluntários estão lá nos ensinando ensinando muito as pessoas têm saído de todo o Brasil para nos ensinar como é importante ser solidário como é importante se preocupar com o próximo e é isso que a gente tem percebido na cidade de Mariana um carinho de todo o nosso país e eu queria aqui agradecer demais a todo brasileiro que tem orado por nós e que tem nos ajudado continue nos ajudar nós precisamos muito nós temos muito a aprender assim e com a máxima humildade possível precisamos muito do apoio de todos e eu tenho dito que eu não tenho o direito de errar porque o meu compromisso não é com os homens o meu compromisso é com Deus muito obrigado Obrigado prefeito nós vamos agora desfazer essa mesa pedindo que os palestrantes fiquem ainda aqui porque ao final da segunda mesa nós vamos abrir a palavra para os inscritos enquanto a mesa se desfaz e os novos palestrantes Luciano Evaristo José Carlos Salles Campos Carlos Nogueira Costa Júnior Ronaldo Alves Binto e Carlos Henrique Medeiros possam se dirigir à mesa eu passo rapidamente porque tenho um compromisso ao deputado Roberto Freire a palavra senhor presidente senhores deputados senhores palestrantes vou ser muito breve eu hoje em nome do PPS inclusive fiz um artigo falando que o luto não tem fronteiras e não distingue o fato que provocou esse luto falando de Paris de Beirute por conta do fundamentalismo religioso da intolerância religiosa e do terrorismo internacional do Estado Islâmico falando também de Mariana e com uma preocupação é de que a empresa responsável por isso efetivamente seja punida e responsabilizada por isso vim com muita satisfação o Ministério Público já encaminhando a forma de agir para buscar essa responsabilização das empresas que são responsáveis por esse desastre ambiental e ela nos trouxe algo que aí sim nos preocupa e eu queria falar aqui para as comissões as três comissões que estão aqui presentes ela viu com muita preocupação o decreto da Presidente Dilma 8.572 acrescentando um parágrafo único num decreto que trata da utilização do fundo de garantia do tempo de serviço para aqueles que forem vítimas de desastres naturais ela coloca que esse evento esse desastre ambiental que tem uma provocação clara de responsabilidade também objetiva de uma empresa possa ser considerado nos termos do decreto um desastre natural o membro do Ministério Público Federal alertou para os riscos deste decreto eu queria sugerir que as três comissões responsáveis por essa audiência de imediato analisem a possibilidade do decreto legislativo suspendendo este decreto número 8.572 e de imediato busque junto ao Executivo como atender com a presteza devida as vítimas desse desastre ambiental não pode sob hipótese alguma o governo federal abrir um espaço para que esta empresa possa se defender como se um desastre natural foi o que ocorreu em Mariana isto evidentemente é uma responsabilidade nossa e eu queria trazer como sugestão que de imediato as três comissões analisassem a possibilidade de um decreto legislativo suspendendo a vigência desse decreto da Presidente da República e mais uma coisa não apenas aqui analisarmos a empresa até porque outras empresas a mineração em Minas e pelo Brasil afora continua existindo é também começar a cobrar maior responsabilidade do governo na fiscalização de todo esse processo de mineração porque o que ocorreu era mais ou menos uma crônica anunciada muito obrigado obrigado vamos passar então imediatamente a palavra ao senhor Luciano Evaristo presidente substituto do Ibama até dez minutos vou falar aqui em pé uma boa tarde caro deputado Sarney eu queria ficar aqui para mim todos os colegas falarem eu quero mostrar alguma coisa eu queria agradecer essa oportunidade e cumprimentar todos os parlamentares colegas de governo em nome do senhor deputado Zé Sarney aqui nós vamos falar um pouco desse acidente esse acidente para o Ibama acidente considerado gravíssimo de altíssimas proporções nunca antes a gente lidou com uma coisa desse tamanho que nós lidamos lá em Mariana por favor assim que nós tomamos conhecimento desse acidente recebemos pela SEMAD no dia 5 e no dia 6 nós já estávamos lá na na sala de crise lá na instalações da SEMAR da Samarco aqui a gente está mostrando um pouco para aqueles que ainda não viram por acaso a questão das barragens nós temos a barragem do fundão que foi a que destruiu no detalhe ali ali desceram 34 milhões de metros cúbicos de rejeito que caíram sobre o povoado de Bento Rodrigues e outros municípios e chegou no Rio Doce e praticamente detonou todo o Rio Doce aqui para Bento Rodrigues vejam o que sobrou do distrito de Bento Rodrigues gravíssimo é um desastre gravíssimo aqui nós estamos em Barra Longa também atingiu Barra Longa aqui nós estamos no Rio Doce olha lá o pescador destruição total das app aqui ao chegar ao Rio Doce criou-se essa mancha essa mancha de poluição que já está perto lá do estuário lá no Espírito Santo aqui a gente vê o transcorrer da mancha na bacia do Rio Doce então ela já está agora nesse ponto aqui perto de Colatina deve chegar em Colatina hoje e deve chegar no dia 20 lá no estuário possivelmente causando danos ambientais severos aqui na barragem aqui de de mascarenhas nós estamos fazendo um esforço tentando testando a colocação de floculantes no sentido de tentar diminuir a sedimentação da água e mitigar os efeitos até a foz aqui a nossa participação no gabinete de crise queria lembrar senhor presidente senhor relator quando nós chegamos no gabinete de crise nós não vimos nenhum plano de emergência implantado rodando não vimos o que eu vi lá eu vi a defesa civil que fez um trabalho belíssimo general Adriano está de parabéns pelo trabalho que ele fez lá nós fomos ajudar a defesa civil com os nossos meios eles não precisavam da nossa ajuda nós fomos cuidar do meio ambiente lá na sala de crise e a defesa civil que garantiu toda a questão do abastecimento d'água comprometido lá embaixo vamos lá fizemos a produção de notificações pedimos a documentação da licença dos planos de emergência estamos aguardando entregar se é que eles existem fizemos as autuações nesses dias nós nunca apanhamos tanto na vida por termos aplicado multas irrisórias nessa marca nós aplicamos as multas máximas previstas em leis em todos os artigos de poluição que nós conseguimos localizar na lei de crimes e no valor máximo é preciso repensar nessa casa que não pode haver limite para autuação em grandes eventos catastróficos no país porque quando você limita a autuação em 50 milhões aquele que tem lá um custo de 500 milhões para segurança ele vai preferir deixar cair porque o custo dele vai ser melhor estou dizendo assim no exagero deputado mas temos que rever esse valor máximo o Ibama ficou muito incomodado porque sabia que a multa não ia fazer nem cócegas no poderio da empresa que tinha responsável pelo dano nós estamos agora lá fazendo as vistorias as vistorias para avaliação do impacto ajudando o resgate de fauna nós estamos lá identificando identificamos deputado por incrível que pareça um alento um alento naquele rio identificamos formigas fazendo formigueiro na lama identificamos um ninhozinho um abrigo dentro da lama parece que o rio querendo reagir querendo se recolonizar é um alento para a gente não desanimar para a grande tarefa que nós vamos ter aí na frente que é recuperar esse rio aqui nós estamos fazendo antes da mancha chegar lá no Espírito Santo nós estamos correndo na frente resgatando a fauna resgatando as matrizes de peixe os peixes endêmicos para tentar recolonizar na hora que for possível aqui nós estamos acompanhando as coletas de água feitas pela empresa aqui quando estivemos lá no local tentando desenvolver alternativas para diminuir o impacto da lama sobre as populações então nós estamos ali com especialistas da Universidade de Minas Gerais da Universidade do Rio de Janeiro discutindo o emprego de substâncias químicas no sentido de fazer com que a lama precipite e diminua os impactos aqui estão aqui vocês podem ver todo o levantamento que nós estamos fazendo das APPs impactadas por que que eu estou mostrando isso qual é o papel do IBAMA agora lá todas as instituições tem o seu papel o nosso é identificar os danos mensurar esses danos avaliar esses danos e fazer todas as outras autuações que nós ainda faremos nós ainda não autuamos a fauna nós ainda não autuamos as APPs os problemas que ocorrerão lá no estuário nós vamos fazer todas as autuações necessárias e o principal quando a promotora a procuradora da república colocou aqui todo o trabalho administrativo do IBAMA e técnico no levantamento desses danos será usado para respaldar os processos criminais os processos cíveis e os processos de indenização e de reparação serão calçados por esse trabalho que a gente vai fazer aqui aqui o levantamento aéreo fotográfico georreferenciado também para suportar os laudos que vão segurar as medidas de reparação aqui para vocês terem ideia desses levantamentos aéreos que a gente está fazendo vamos lá aqui deputado para fechar meu tempo nós fizemos uma comparação com alguns acidentes cataguases e mirai e com relação ao que ocorreu nesses acidentes então nós temos lá volume vazado no acidente de cataguases nós temos lá 1 milhão e 200 mil metros cúbicos nós temos lá vazado em mirai 12 milhões e 280 nós temos vazado no fundão 34 milhões de metros cúbicos olha o impacto disso aí nós aplicamos 50 milhões em cataguases aplicamos 75 em mirai e aplicamos todos os 250 que a gente conseguiu aplicar no fundão isso aqui chamando atenção mais uma vez para a questão olha lá na questão do fundão mais de 500 quilômetros de rio afetado então para nós o IBAMA é o pior mais catastrófico acidente com barragens do país e isso eu estou ouvindo assim com muito talento nessa casa essa casa falar em olhar melhor para a questão da segurança olhar melhor para o melhor licenciamento desses empreendimentos para que a gente não veja eu estive lá com o prefeito e ver a situação em que se encontram essas populações todas as multas do IBAMA serão convertidas em serviço de melhorias aos municípios afetados todas o IBAMA não multa para arrecadar o IBAMA multa para mudar comportamento do infrator para defender o meio ambiente então nós vamos fazer a conversão de multas e tentar atender da melhor forma possível todos os municípios queria só encerrar deputado diante dessa gravidade é assim é preciso que todos os nossos colegas dos órgãos de fiscalização do governo se unam e passem a pressionar a empresa que ela entregue toda a documentação referente a questão da segurança a questão dos planos de emergência das auditorias dos simulados que ela deveria ter feito lá para que isso não ocorra mais muito obrigado obrigado depois nós vamos ter a oportunidade de nos pronunciarmos a respeito das nossas ideias mas uma delas justamente das nossas recomendações vai ser não ter limite para a multa é seguramente isso e também vamos tentar pontuar numa das recomendações não sei onde vai se enquadrar mas também isso que foi dito que é o sensato o resultado da multa deve ser aplicado no fato gerador no local gerador no fato consequente e também um pequeno comentário a respeito desse decreto é uma atrapalhada um decreto é uma atrapalhada que seguramente vai ser revisto pelo próprio executivo não creio que vai ser preciso que a gente faça um projeto de decreto legislativo sustando esse decreto eu acredito que a intenção do decreto não é ruim é justamente que as pessoas pudessem ter acesso ao fundo de garantia mas do jeito que está aqui é uma atrapalhada é uma atrapalhada evidentemente também nós não vamos aceitar isso bem vamos passar agora a palavra ao Zé Carlos Salles Campos diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Produção Mineral os deputados saíram porque está tendo votação nominal boa tarde a todos gostaria inicialmente dizer que é desnecessário repetir aqui da gravidade do acidente que ocorreu também a importância da mineração para a região como também para todo o estado de Minas Gerais a importância do Rio Doce também que foi um dos caminhos por onde o estado se chegou para a fundação do estado de Minas Gerais o prefeito já colocou também aqui Mariana primeira cidade de Minas Gerais é importante dizer também que a responsabilidade legal é do empreendedor o DNPM é responsável pela fiscalização do cumprimento da política nacional de segurança de barragem o arcabouço legal a lei principal é a lei 12.334 de 2010 que estabeleceu um cronograma para o cumprimento dessa política o DNPM vem fazendo a fiscalização em cumprimento a esse arcabouço legal que implica também em duas portarias do DNPM o DNPM está presente no local assim que foi comunicado já mobilizou com o pessoal e na sexta-feira no dia 6 já estava com a equipe lá estamos trabalhando para produzir um relatório circunstanciado que deve ser finalizado ainda essa semana é claro que considerando a Vale a BHP empresas das maiores de mineração do mundo né contradição Mariana Samarco foi inaugurada em 1976 eu tenho familiares na região eu sou de Mariana então eu conheço bem a realidade local enfim se tudo isso aconteceu com uma barragem considerada de baixo risco por todos os critérios técnicos com laudos entregues em 2013 14 15 atestando a estabilidade da barragem e ela ruiu lógico que uma falha aconteceu nós não vamos saber agora se vai ser investigado vai levar algum tempo isso não é simples uma batida de automóvel sua amostra está lá seu material de análise está preservado amassado etc mas está lá no caso de uma barragem foi tudo embora então há dificuldade de se levantar as causas disso lógico que existe instrumentação todos os dados registrados momentos antes isso vai ser tudo analisado é preciso claro aguardar esse resultado independentemente do fato de que o empreendedor é responsável pelo empreendimento com certeza eu vou passar a palavra ao diretor de fiscalização que vai dar uma explanação rápida sobre a atuação do DNPM no caso das barragens e também alguma informação sobre o episódio alguns fatos mais atuais obrigado vamos passar agora a data alô saudação ao deputado Sanei Filho em nome dele cumprimento todos os parlamentares presentes toda a mesa presente tomando conhecimento do fato no final da tarde do dia 5 do 11 estávamos em um seminário no Tribunal de Contas da União discutindo justamente o marco regulatório da mineração mobilizamos a superintendência de Minas Gerais e deslocou amanhã no dia seguinte dia 6 ao sítio do evento engenheiros de minas civis e geólogos acompanhados do superintendente de Minas Gerais desde então o DNPM está com toda sua atenção voltada para os fatos ocorridos foi lavrado um alto de interdição da usina de tratamento determinando a paralisação imediata das operações de unidade de tratamento o prazo para desinterdição indeterminado e dependerá de toda a solução do problema e do cumprimento de legislações ambiental mineral e segurança do trabalhador por parte da empresa o rejeito é um rejeito inerte não tóxico da extração de minério de ferro trata de concessões de portaria de lavra da Samarco Mineração SA controlada pela Vale SA e BHP Bilito em vigor e em atividade a empresa realiza mineração nesse local desde 1976 o volume de rejeitos a barragem de Germano que não rompeu o volume de rejeito depositado é de 116 milhões de metros cúbicos na barragem de fundão o volume do rejeito depositado antes de seu rompimento em 5 do 11 era de 55 milhões de metros cúbicos sendo que depois do acidente o volume de rejeito passou a ser de 21 milhões de metros cúbicos a barragem de Santarém que resistiu não rompeu o material galgou por cima dela como pudemos passar fotos foi noticiado no Fantástico o volume de sedimentos e água antes do acidente era de 7 milhões de metros cúbicos e agora o rejeito passou a ser de aproximadamente 5 milhões de 500 mil metros cúbicos a empresa tem a obrigação de cumprir o cronograma o plano de segurança da barragem o plano de ação de emergência e esse plano de segurança da barragem tem inúmeras obrigações eu gostaria que passasse de onde depois de aprovada aqui nesse congresso a lei de segurança de barragem o conselho nacional de recursos hídricos regulamentou através da resolução 143 e 144 a classificação das barragens segundo o dano potencial associado e o risco crítico o dano potencial associado basta ter população ajusante ele é alto o risco crítico em função da condição da barragem da gestão da barragem de uma série de parâmetros técnicos próximo o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem segundo o artigo 4º inciso 3 da lei e sem prejuízo das ações dos órgãos ambientais a fiscalização da segurança de barragem caberá à entidade outorgante de direitos minerais próximo maciços abaixo de 500 metros estão fora da política próximo aqui a matriz de dano potencial e risco crítico próximo são obrigações do empreendedor prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem manter serviços especializados em segurança de barragem providenciar elaboração e atualização do plano de segurança realizar inspeções periódicas inspeções regulares e de emergência elaborar plano de ação de emergência cadastrar e manter atualizadas as informações próximo obrigações do órgão fiscalizador manter o cadastro das barragens e do empreendedor anotação de responsabilidade técnica e dizir o cadastramento e atualização das informações relativas à barragem no sistema nacional próximo o DNPM já regulamentou via portaria outra obrigação imputada aos órgãos de fiscalizadores foi regulamentação dos artigos 7º cadastramento plano de segurança artigo 8º inspeções artigo 9º revisões periódicas artigo 10º e 1112 plano de ação de emergência o DNPM tempestivamente regulamentou pela portaria 416 2012 criou o cadastro nacional de barragens de mineração dispôs sobre o plano de segurança revisão periódica inspeções essa portaria ela é muito detalhada em todas as obrigações do empreendedor de barragens em 2013 a portaria 526 estabeleceu a periodicidade de atualização e revisão a qualificação do responsável técnico o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do plano de ação de emergência barragens de mineração todas as portarias foram submetidas a consulta pública visando publicidade de seus atos normativos próximo o cadastro de barragens tem 6 lâminas no relatório anual de atividade que todo o minerador tem que entregar ao departamento com todos os parâmetros técnicos das barragens próximo dando transparência a todo esse processo deputado o DNPM criou no seu site o acesso a todas as informações sobre as barragens de mineração no Brasil aqui era o site anteriormente e agora como ele está hoje você tem um banner explicando toda a legislação o cadastro e você navega pelo Google Terra em cima de cada barragem elas estão lá cadastradas com a sua categoria de risco e dano potencial associado próximo esses mapas interativos a sociedade consegue navegar e ver todas as barragens de mineração cadastradas próximo ainda de forma insuficiente porque o último concurso nosso foi em 2006 essa lei é de 2010 depois pedimos outros concursos ainda não fomos atendidos nós não temos engenheiros geotécnicos para atestar nem a lei indica isso para fazer a teste da segurança de barragem a responsabilidade legal para atestar a segurança de barragem é do empreendedor isso é importante ficar claro agora treinamos equipes nossas na Universidade Federal de Ouro Preto no curso da Agência Nacional de Águas e do Parque Tecnológico de Itaipu e com especialização na Universidade Federal da Bahia e reciclagem com o Banco Mundial e grupo de engenheiros dos Estados Unidos nos Estados Unidos 70% das barragens são fiscalizadas pelo corpo de engenheiros do exército americano muito insuficiente isso aqui algo que foi possível ser feito próximo de 2011 a 2014 nossas fiscalizações com o caráter que nosso diretor-geral informou de verificar o cobrimento das portarias já chegou a 480 barragens fiscalizadas próximo aqui agora é a situação de do acidente de Mariana o complexo de barragem tinha a barragem de fundão essa aqui que rompeu a barragem de Germano essa aqui e mais embaixo a barragem de Santarém que segurou essa aqui desceu a barragem de Germano essa aqui tem esses diques aqui que se faziam ligação com o fundão fundão descendo houve prejuízo a essas estruturas também e a Santarém isso é que é importante agora nessa audiência registrar deputado próximo assim volte nossa equipe tem ido lá periodicamente para sobrevoar cada área dessa e verificar em campo trincas rachaduras e trazer essa informação estamos com um plano de emergência diário estamos com a equipe lá e Belo Horizonte e aqui dando resposta à sociedade estamos com já 82 perguntas da mídia e peço desculpa ele não está podendo atender porque a gente não tem uma estrutura de fiscais como o Ibama com 1.400 fiscais nós temos 200 fiscais apenas para 150 mil processos e para mais de 30 assuntos em que as barragens é um deles infelizmente aqui o dique de selinha pode passar aqui a vistoria da estrutura principal de germano nossos técnicos desceram aqui embaixo para verificar a limpidez da água tendo em vista que quando o fundão desceu isso aqui ficou elameado e a gente ficou na dúvida se essa lama vinha do dreno de germano ou se era de fundão verificou se pode passar aqui a estrutura está firme em germano na estrutura principal aqui também próximo e aqui na estrutura principal a água está límpida a lama vem dessa outra área de germano próximo agora aqui já é o dique de selinha a empresa nós exigimos uma ação imediata de em cima das barragens remanescentes pelo volume de rejeitos que nós mostramos tem que haver uma prevenção tem que haver um aviso ajuzante então a empresa colocou radares para monitorar as estruturas remanescentes e isso no seu escritório no computador vão medindo os fatores de segurança eu vou dizer os fatores de segurança aqui das estruturas remanescentes que é importante o fator de segurança de cela é 1.44 selinha 1.22 tulipa 1.49 santarém 1.38 e germano 1.97 o fator ideal deputado seria 1.5 então começou um trabalho aqui de fazer um acesso ao dique de selinha para fazer uma berba inferior aqui para sustentar a selinha trabalho perigoso próximo aqui a continuidade aqui as máquinas trabalhando isso é foto de hoje desse plantão diário próximo aqui a mesma coisa as máquinas trabalhando aqui e aí uma estrutura que está instável pela descida de fundão e quando se mexe é uma atividade muito perigosa próximo bom esse é o quadro de hoje a empresa apresentou um plano de ações emergenciais para reforço das estruturas remanescentes parte dele eu mostrei a outra em Santarém tá e começou esse trabalho agora medidas estruturantes tendo em vista a quebra de paradigma pela qualidade pelo tamanho das empresas pelo tamanho do acidente tempo esgotado o ministério de minas nos demandou nos repassou recursos para reestruturar o setor com contratação de auditores independentes de especialistas emergenciais e termos de cooperação com universidades para dar uma resposta imediata a dificuldade de fazer uma fiscalização de todas as barragens do quadrado ferrífero e para isso é o nosso objetivo sempre esgotou eu teria mais algumas coisas mas em debate fico à vontade à disposição e agradeço a todos obrigado deputado obrigado como é que está só porque eu acho que é uma curiosidade geral e muita gente vai sair já está começando a sair o a a